São só monstros sem inteligência, o que se passa em sua consciência Não tenho tempo pra essa besteira, tudo que eu tenho não se recupera Me esforço, ser mediano pra mim é cômico Meus inimigos que vim sabendo, vou exterminá-los a nível atômico É bom ser esperto em que batalha se envolver Lembra aquele obscuro, saiba a hora que deve correr Se liberte desse sono, tenho truques que escondo Acabou, não tem de escapar Perturbando a paz, vem me encarar E não me interessa o que você pensa sobre mim Devo ser voraz, eu sei que é fácil falar Essas desculpas só irão te afundar Mais É difícil, eu sei, mas não perco meu valor Se o estresse vem, busco entender a dor E quando retornar, meu poder vai prevalecer Vou te mostrar, vou te mostrar Perturbando a paz, vem me encarar E não me interessa o que você pensa sobre mim Devo ser voraz, devo ser voraz Eu sei que é fácil falar Essas desculpas só irão te afundar E não me interessa o que você pensa sobre mim Não me interessa o que você pensa sobre mim